Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Eduque Joga, o nosso programa que mistura educação e jogos. Mas antes de a gente começar o nosso programa, de fato, eu quero dar boas-vindas ao nosso Alexandre, que fará parte do nosso time do Eduque Joga, junto com o Fabiano, com a Angélica e comigo. E aí, Alexandre? Tudo bom, Bruno? Beleza? Olá, pessoas! Muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa do Eduque Joga. Sou o Alexandre, professor de filosofia da nossa rede estadual e, assim como vocês, um amante dos jogos de videogame. E junto conosco, Bruno, a gente também tem a Camila, né? Exatamente! A Camila, ela é a nossa convidada especial de hoje, ela é do componente de história. Seja muito bem-vinda, Camila! Obrigada, meninos! Obrigada! Obrigada a todos! Pra mim é um prazer enorme estar aqui, porque vocês me convidaram pra coisas que eu amo, história e games. E tá preparada pra jogar e falar ao mesmo tempo? Olha, vamos lá, porque eu tô aqui na campanha, mas vamos dar conta. Esse é, de fato, um desafio. Mas antes da gente ir pro jogo com a Camila, Bruno, você comenta um pouquinho mais pra gente sobre o que é esse jogo que a gente vai jogar? Vamos lá! Então, gente, o jogo escolhido pro programa de hoje é um jogo antigo, é um verdadeiro clássico da década de 1990. Ele foi tão clássico e tão importante que ele permanece até os dias de hoje como um jogo importantíssimo para o componente de história. O jogo se chama Age of Empires 2. Por ele ser tão requisitado, foi feita uma versão HD, uma versão aprimorada para os computadores de hoje, chamada Definitive Edition. Então, Age of Empires Definitive Edition. Esse jogo pode ser jogado player versus player, cada um controlando a sua civilização, suas unidades, crescendo até se tornar um império, ou no modo campanha, que a gente vai jogar hoje. A gente tem o modo campanha da Joana Dark, o modo campanha das Cruzadas, entre outras histórias maravilhosas. Vamos lá? Perfeito, então. Camila, aproveitando já para iniciar a nossa conversa aqui, você é uma pessoa que gosta de videogames, assim, né? Joga jogos eletrônicos e se joga, quais são os seus favoritos? Nossa, eu adoro jogos, adoro. Desde pequena mesmo, eu sou da geração que cresceu com Atari, com um monte de coisas. Pode jogar, Camila, faz favor. Um monte de jogos eletrônicos com essa noção de que você poderia, sim, trazer aí o universo da ficção, e principalmente de história, né? E muito desse amor, meu, por história, está aqui ocupado, né? Porque desde sempre eu me vejo e me lembro de estar jogando jogos de estratégia, jogos que estavam relacionados para a história. Então, adoro. Que massa. E a gente está vendo aqui que a gente está fazendo uma campanha no jogo, que é a da Joana Dark, né? Exato. Enquanto você estava falando, as suas unidades estavam destruindo uma casa ali, né? Isso aí, trabalhe, trabalhe. E assim, como é que esse jogo ou outros jogos eletrônicos, não só de eletrônicos, tem tabuleiros, board games, né? Eles podem interagir e se relacionar com a sala de aula. Nossa, tem muito a ver, né? Você já usou esse jogo, assim, para a sala de aula? Já, já. Já joguei War com os meus seis alunos para falar sobre Guerra Fria, né? Então, a gente tem, no jogo, na ficção, nós temos essa facilidade de pegar um elemento, lúdico, né? Vamos falar entre professores aqui. e trazer um pouco, né? Fatos, eventos históricos. Como é o exemplo aqui do Age of Empires 2, né? Que a gente está jogando. Que ele traz, então, várias campanhas, várias civilizações. E aí, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui como é que foi. E vai jogando aí. Excelente. Esse é o nosso desafio, né? A gente tem que jogar ao mesmo tempo que a gente está falando, né? É uma habilidade aí que a gente tem que desenvolver. E a Alexandre estava vendo ali que a missão desse jogo, desse mapa, dessa campanha aí, é escoltar a Jornada Arts, que inclusive é canonizada, ela é uma santa, né? Isso, da França, né? E ela tem que ir até aquela pontinha do mapa ali, né? Eu estou tentando chegar lá, vamos lá. Vamos ver se é o final do programa. Legal também, né? A gente ter essa relação, né? Do próprio jogo, né? E a narrativa do jogo e a jogabilidade com o próprio fato histórico, né? Nesse sentido, Camila, como é que você vê assim? O que o estudante do ensino médio consegue aprender jogando a Jornada em Paz? Ó, o que é bacana, Alexandre, é que ele vai justamente ver, primeiro, né? A evolução da humanidade, das populações, como o jogo, principalmente, toda a sequência do Age of Empires, desde o primeiro até o quarto, que já está agora, eles são jogos assim que mostram as grandes populações, né? Eles chamam de civilizações, mas o que é importante? A gente vê as características, como que se formavam, como que é a questão da ocupação do território, armadura, arquitetura, cultura, né? A ideia, peraí, vamos lá. A ideia, né, por exemplo, o que é muito bacana, né? Os diálogos que aparecem, os valores, né? Isso me faz lembrar uma coisinha que eu tinha que te perguntar, que a gente tinha até anotado por esse programa, que é a parte do embasamento histórico, né? Então, como tu disse, a gente pode identificar ali na roupa, na indumentária, na arquitetura. Esse modo, a gente está fazendo campanha, ó, a ponte está quebrada. Não vai rolar, não vai rolar. Então, esse modo é campanha, já tem uma civilização pré-estabelecida. Exato. Mas existem outros modos, né, Alexandre? Você pode jogar player versus player, meus queridos. Aluno contra estudante, cada um escolhe lá uma civilização e vai crescendo, né, Camila? Isso, isso que é o bacana. O Civilization também, que é outro jogo, faz bem essa questão, assim, de trazer dar, né, do que seria ali do começo, né, do neolítico, até chegar aí. É, eles viajam um pouco aí no sentido, né, das civilizações. E essa é a sacada, sabe? De você pegar justamente o processo, né, de como que eles vão ocupando territórios, né, ocupando, às vezes, o Age of Empires 2, por exemplo, tem batalhas épicas muito grandes, né, com isso. Aham, eu acho que tu tem que ir lá pra esquerda, Camila. É, eu tô conversando aqui, tô me distraindo aqui. Ah, é normal, normal. Esse é o grande desafio do Edu que joga, né, gente? Então, é lá no mapa, no canto esquerdo, né? Tu tem que levar a Jona Dark pra cidade de Kion, acho que é isso, né? Isso mesmo. E não pode deixar ela sofrer dano. Não, ela tá aqui comigo, tá seguindo aqui, tá até numa... Eles colocaram ela aqui com uma luz especial pra ela. Como se fosse uma santa, né? E bacana também, como o Bruno comentou, essas modalidades diferentes ali, né, de você pegar uma civilização e o jogo, ele vai mudando, acredito eu, né, cada civilização que a gente pega, diferentes unidades ali, a gente tem de guerreiros, né, diferentes habilidades também pra cada civilização conforme a essa especificidade. Então, isso é interessante também pra acompanhar a evolução, né, de várias civilizações diferentes. Exato, Alexandre, bem isso mesmo. E o que é bacana é que aqui, várias, né, então você pode trabalhar com os povos americanos, né, com os povos do Oriente, e isso que é o bacana, né, você não fica naquela história que é muito, assim, tradicional, aerocêntrico. Isso que eu ia perguntar, quais são as civilizações que a gente pode ter no Haiti, que tu lembra, assim? É, que eu lembro aqui as campanhas, né, então você tem as americanas, você tem as indo-europeias, isso que é o bacana, sabe, você foge um pouquinho também só de pessoas meso-americanas, as tecas, maias, será que tem os incas? Aqui nesse não tem, mas tem outros que trabalham com isso. Cara, que massa, imagina fazer a arquitetura do Maia, assim, aquelas pirâmides, assim. Sim, é uma coisa mesmo. Muito louco. Excelente. E a gente olhando, assim, até mesmo, né, a gente para pra pensar um pouquinho todo o trabalho histórico que foi feito por trás, então com certeza, né, pra montar o jogo, além do conhecimento ali, né, da programação, né, da arte do jogo, tem todo um, esse embasamento histórico. Até me veio à mente, assim, Camila, é, pra uma pessoa, assim, que se forma em história, né, faz lá faculdade de história, quais são essas possibilidades que ela pode ter de carreira? Então, muito legal até de apresentar isso, que as pessoas têm um pouco, assim, de preconceito e acham que história é só sala de aula, às vezes, né, e para o estudante do ensino médio é bacana a gente falar bem isso, consultorias é o que mais também sai, consultoria para séries, para jogos, né, então tem pessoas que, inclusive, fazem o trabalho específico para isso, né. Tem um canal muito bacana, que é da Universidade do Oeste do Paraná, Unioeste, que eles fazem justamente esse, essa relação, né, que é o Curta História, que eles vão pegar jogos e história, né, e fazer essa associação que fica fantástica. Recomendo. E assim, em relação a outros jogos, tu tem algum jogo para indicar que tem a ver com o componente de história, além do Age? Você citou Civilization VI, né? Isso. Que é um jogo de turno, né? Civilization VI, um jogo de turno. Tem o Caesar, um jogo antiguinho, mas que é muito bacana, sobre o Império Romano. Cara, ele tem uma estética meio Age, não tem? Super, super. E ele tem também jogos, assim, que a gente tem... O Civilization é ótimo também para, como você falou, turnos, né, você vai vendo a evolução e vai acompanhando todo, né, todo o desenvolvimento. O Caesar, ele é mais, assim, como um SimCid, né, então você vai montando até você construir o Coliseu, por exemplo. Uma organização das cidades, dos monumentos, dos prédios públicos, pá. Exato. Muito legal. Onde que tá a Joana Dark aí? É, eu perdi a Joana Dark, que não, mas calma, achei, vamos lá, vamos procurar aqui. Olha, eu achei uma catapulta aqui, uma máquina de guerra, né, alguma coisa assim. Aquele que bate num portão lá, que aparece no céu. Uma balistra, né, uma balistra, algo assim. É, massa, massa. Eu acabei conversando, deixa eu achar a minha Joana Dark aqui. Meu Deus do céu, cadê a Joana Dark? Aqui, ó, cadê a Joana Dark? Aqui, ó, tá bem protegida ali, tem o pessoal acompanhando ela, fazendo a escolta. É, isso aí. Vou trazer ela pra cá, pra eu ver esse caminho aqui, pra encontrar com essa arma aqui, que vai ser muito útil pra mim depois. E na campanha, né, que a gente tem demonstrada no jogo, a gente tem algumas certas curiosidades históricas que a gente pode conhecer também, né, através desses períodos ali que a gente tá vivenciando. Além do período dessa, da história, né, de Joana Dark, tem mais alguns outros personagens históricos que aparecem nessa campanha do Age of Air Force? Tem, tem. Eles trabalham bastante com a questão, então, dos considerados santos, mitos, né, dos heróis. E o bacana dessa pergunta que você me faz é porque é bem isso que a gente atrai, às vezes, na ficção, né. E aí você tem um jogo, tem um filme, uma série que você assiste e pensa, nossa, tem a ver com história, mas será que de fato aconteceu? Será que eu não tenho que estudar um pouco mais? Então, o bacana, né, de quando a gente é uma professora, né, que é aberta aos jogos, é bem isso. O estudante vem com essa, olha, professora, eu tô jogando um jogo lá, né, tô fazendo alguma coisa. De fato, aconteceu? Então, vamos pesquisar? Vamos ver se isso, de fato, né, é bacana? E tem muito jogo relacionado à história, né, já vistei os jogos de Segunda Guerra Mundial, né, então, são jogos que realmente interessam, né, pela ficção, mas aí a gente já puxa, né, pra ver aí os eventos históricos e relacionar quanto a isso. Em relação à indicação de jogos, você já indicou alguns, mas tem algum analógico, assim, tipo, que não precisa ser eletrônico, que dá pra ser usado também, com um comunismo de história. Eu tenho um aqui na minha cabeça, vamos ver se é o mesmo. Bom, o meu preferido, perdão, o meu preferido é o War, que é o War, assim, que é um jogo, pra você trabalhar a Guerra Fria, ele é fantástico, porque justamente você vai trabalhando com a ocupação, né, na verdade o War, ele pode até ser usado em outros contextos. A ideia de ocupação do mundo é muito bacana, pra você ver, né, analisar, né. Eu já fiz uma aula só com o tabuleiro do War. Nossa, maravilhoso. E o War tem outras versões também, porque, por exemplo, tem a versão mitológica. Ah, mitológica. Tem um dos griegos que você pode pegar os personagens mitológicos, Minotauro, Zeus, assim, dá pra trabalhar a parte mitológica, assim, né, mitologia. O Age, a franquia Age, alguma coisa, né, agora o pessoal vai destruir ali, vou deixar eles ocupados enquanto eu respondo a vocês. Assim é fácil, né? O Age tem o Age of mythology, que também eles trabalham com as mitologias nórdica, egípcia e grega. Então tem, nossa, é fantástico. Todos mais ou menos nesse mesmo visual, né, e o bacana daí trabalhar com mitologia, que você tá ali jogando e, de repente, você recebe a benção de um Deus que te ajuda a a gente, a tua batalha e tudo mais. Oh, 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 maneiro, maneiro. Eu confesso que eu tentei jogar um pouco do Age of mythology, só que não me pegou, assim, sabe? Mas você falando desse jeito me deu vontade de dar uma segunda chance, né? Fica o convite aí, fica o convite pra, né, pra você... O Age of mythology também acompanhei aí por algum tempo, digamos assim, né? E também o que é legal é, dentro das unidades também tem os seres mitológicos, né? Então é bem legal a gente tiver essa interação. Então a medusa, o colosso, né, um gigante, uma hidra de várias cabeças, isso também é bem legal. Pessoal, tá bem legal o papo aqui, a gente ainda tá tentando levar a Joanna Dark até a cidade de Kion, mas, enquanto isso, né, já convidá-los todos aí pra curtir, pra compartilhar o nosso vídeo aí com os colegas da turma, os amigos, os professores, né? E a gente vai ficando por aqui, neste momento aí, em breve, quem sabe voltaremos pra analisar outros jogos e, quem sabe, algum outro, da franquia, né, do Age of Empires também, né? Interessante. Obrigado pela presença, Camila. Obrigada, eu vou continuar aqui, se vocês não se importarem. Não tem problema nenhum. A vontade. Gente, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.